O que aconteceu naquele ano? O maior fatalidade, aconteceu no momento que a gente estava na área, no momento de diversão, entre amigos, como foi dito aí nas informações anteriores, no Imaguari, por volta de 10 horas da noite, e a gente foi tomar banho na água. Sozinha ou tinha mais gente que foi com ela? Ela foi, foram dois momentos, no primeiro momento ela foi junto com as amigas, no segundo momento ela já foi sozinha. Mas vocês sabiam que ela tinha ido tomar banho? Sim, sabia que ela tinha sido assim. É porque essa informação ficou ainda pouco esclarecida, chegaram a ver ela de fato, um que andam na água, só depois deram conta da ausência dela, como foi? Pois é, como eu falei, no primeiro momento ela entrou na água, a gente foi com as amigas, eram três amigas ao total, junto com ela, totalizando quatro. E aí no segundo momento ela foi, mas ela foi sozinha, né, a gente reparou ela indo, né, no segundo momento sozinha, né, e ela tava junto da escala, dentro da água, sozinha. Então no momento que ela chegou, você não estava próximo dela? Eu não vi ela, no momento que ela desceu. Quando a gente olhou e se reparou pra dar conta dela, a gente não já viu mais ela próximo dela. Quem deu conta dela? Foi amiga dela. E como foi esse momento? Pois é, ela me avisou de a gente tá aí, a gente tá aí. Eu conheci a procura lá em torno, eu não achei. Eu falei, ela não tá aqui, não reparei se ela subiu ou não, mas vamos começar a procurar. Primeiro momento a gente desligou o som e começou a procura, tanto dentro quanto fora da noite. Essa noite ela bebeu. Essa noite ela bebeu. Compartilhando o mesmo ponto com os outros amigos que estavam vendo. Pode ter, né. Pode dizer se ela tava muito autorizada? Ela tava um pouco alterada no sentido de estar alegre, de estar dançando, de estar brincando, entendeu? Junto com as meninas. Mas não, quando você tava desplanada, caindo, não tava nesse limite. Então ela ainda tava um pouco sócia? Um pouco sim. Tava em consciência, né? Mas não tinha que, como eu te falei, caindo, né? Não tava fora de si quando você disse, entendeu? Por que você demorou sete horas de tempo pra registrar o boletim do fórum? Pois é, como eu te falei, a pauta dela foi reconhecida por volta de entre dez e dez e meia da noite, né? Primeiro momento a gente começou, liguei pro meu filho pra ele poder fazer um contato. Lá o sinal não é muito bom. Então eu mandei uma mensagem pra ele, a mensagem chegou, pra ele procurar todos os órgãos competentes. Polícia profissional, policial, policial, corpo de bombeiro, né? Pra ele poder fazer um contato de lá, tecer e já ajudar na busca. Isso foi entre dez e dez e meia da noite. Com tudo isso que a gente fez, pelo tempo que a gente ficou lá, eu só saí de lá. Eram duas e meia da manhã, quase três, né? Porque quando eu cheguei na marina, eu tinha assinado advogado pra saber qual era a próxima etapa que a gente procurou. Próximo passo, de setembro, né? E que era por volta de três horas da manhã.